É sempre muito triste ver alguém partir o que digamos antes da hora, antes da ordem natural das coisas, de causas naturais ou de enfermidades, doenças. Pois é, nesse vídeo a gente não vai julgar, a gente vai relembrar e homenagear 13 famosos do Brasil e do mundo que digamos partiram antes da hora. Mas por favor, não esquece, deixe sua mensagem, claro, curte, comenta, compartilha, bloco social, famosos que partiram antes da hora, começando. Oi gente, vamos relembrar, claro, com saudade, famosos cantores, blogueiros, atores e influenciadores que partiram antes da hora. Aline Araújo era blogueira super conhecida principalmente no Rio de Janeiro, tinha milhares de seguidores e ela tinha um casamento marcado para 2019. Na véspera do casamento, o noivo desistiu de casar e ela acabou casando consigo mesma. Mas um dia depois da cerimônia, Aline foi encontrada sem vida. Ela tirou a própria vida e até hoje essa história comove muita gente. Aline partiu aos 24 anos de idade, super jovem, com uma vida inteira pela frente. Que pena. A atriz Arikley Pérez era uma das maiores atrizes brasileiras, fez a novela Felicidade, fez Anjo Mal, fez a minissérie JK, seu último trabalho para a TV brasileira em 2006. Bom, foram muitas histórias, principalmente no teatro brasileiro. Era considerada uma das grandes damas. Ela só se mudou para a TV em meados dos anos 1980. Mas em 2006, se sentindo solitária, ela deixou uma carta para a família, inclusive um telefone avisando para qualquer coisa que acontecesse entrasse em contato com um parente. Ela faleceu aos 62 anos de idade após cair do apartamento onde morava. Nessa lista tem também uma história que ainda não está concluída. Segue em investigação pela polícia. A influenciadora Aline Borel, super conhecida como aquela crente que ria das próprias histórias, como aquela pessoa da periferia que ria dos próprios causos da vida de alguém. Bom, ela foi parar na TV, participou do programa da Maísa, entre outros programas de TV. Mas no início de 2022, ela foi encontrada em casa com dois tiros e uma arma do lado. Até hoje, a polícia meio que investiga as verdadeiras causas da morte. Mas muita gente aponta o suicídio. A gente não confirma. Já Flávio Migliatti, eu estava muito triste. Ele que brilhou na TV brasileira desde a década de 1950. E aí, em 2020, ele se sentindo solitário, sentindo que muita gente já não respeitava os mais velhos. Ele deixou uma carta para a família e foi encontrado sem vida aos 85 anos de idade. Ele partiu, mas seu falecimento até hoje deixa muitos brasileiros e fãs do seu trabalho. O Capitão Shazam, bom, ele que era o seu xalita em tapas e beijos. E tantas outras histórias acabou partindo triste e deixou, claro, a gente triste também. Tresley Christie foi Miss Estados Unidos em 2017. Se tornou apresentadora de TV e, bom, conquistou os americanos sempre com esse sorrisão no rosto que muita gente acreditava que era um sorriso eterno. Pois é, essa história, infelizmente, acabou no início de 2022. Ela, com 34 anos de idade, acabou caindo de um prédio nos Estados Unidos. A confirmação do que realmente aconteceu só veio quando encontraram uma carta onde ela informou quem deveria ficar com todos os seus bens, sua empresária e sua mãe. A nossa lista, claro, traz Heloisa Faz Sol. Ela que foi uma funkeira chique do Rio de Janeiro, uma pessoa de classe média alta que, bom, conquistou muitos fãs e foi parar na fazenda da Record, onde teve uma das participações mais emblemáticas do programa. A cantora tinha 45 anos em 2017, quando deixou uma carta em seu apartamento em Copacabanda informando para o filho que ela já não queria mais viver. Estranho era que Heloisa era uma pessoa super extrovertida, super contente, de energia muito forte e capaz de querer viver muito ainda na vida. Kurt Cobain era o líder da banda Nirvana e, bom, até hoje, muito tempo se passou, quase três décadas. Teve muita gente que não viveu a mesma época que ele e, até hoje, é fã do Kurt Cobain. Ele tentou a morte várias vezes e, somente em abril de 1994, ele conseguiu, com um rifle em casa, foi encontrado sem vida pelo pintor do seu apartamento. Ele tinha 27 anos e segue como uma das celebridades que tem a história para contar. Faleceram aos 27 anos de idade. Ele era, com certeza, um dos maiores músicos da história do rock mundial. Leila Lopes foi uma grande atriz brasileira. Fez a novela Felicidade, a novela Renasci, brilhou na Manchete, na Globo e em outros canais. Veredor acabou fazendo filmes adultos. Um pouco arrependida, já fazia muito tempo que ela não atuava em novelas, quando, em 2009, ela deixou uma carta que, até hoje, é super lida na internet e nos deixou aos 50 anos de idade. Muita gente, até hoje, lamenta. Se Leila estivesse conosco, já estaria com mais de 60 anos. E, quem sabe, teria feito várias outras novelas lindas, como sempre foi. Tem também Marilyn Monroe, que é considerada um dos maiores símbolos sexuais da história do mundo e também da história do cinema. Pois é, aquela história cheia de idas e vindas com, talvez, namoro com o presidente dos Estados Unidos no início dos anos 1960, sacode os Estados Unidos e Hollywood até hoje. Um dos quadros dela, com a imagem dela, é um dos mais caros da história. Marilyn foi encontrada morta em 1962, aos 36 anos. Porém, a morte até hoje, ninguém sabe dizer. Será que ela se matou? Ou será que alguém acabou causando a morte da atriz? Já o influenciador policial e também homem trans, Paulo Vaz, deixou a internet brasileira mais triste no início de 2022, quando, num domingo, ele foi encontrado sem vida. Naquele dia, sacudiu a internet e muita gente queria saber qual a causa da morte do Paulo Vaz. Até hoje, não ficou bem clara, não está explicitamente divulgada. Porém, saúde mental foi uma das causas mais comentadas quando Paulo Vaz o deixou. Ele tinha 36 anos de idade, super seguido nas redes sociais e, até hoje, homenageado por muitas pessoas que gostavam muito dele. Robin Williams foi um grande ator, humorista, comediante norte-americano e também brilhou no cinema com vários filmes que, com certeza, você lembra. O ator tinha 63 anos em 2014, quando foi encontrado sem vida. Apesar da alegria no cinema, nos palcos, nas entrevistas da TV, muita gente dizia que ele era um tanto quanto triste em casa. E aí, um dia solitário, um dia depois, foi encontrado sem vida. Mas, claro, tem muitos filmes do Robin Williams para a gente relembrar esse talentoso ator, humorista e comediante. A lista segue e a gente chega a um dos maiores galãs e atores das novelas e do cinema brasileiro. O Amor Chagas estreou na telinha e também nos palcos lá na década de 1950, 60 e não parou mais, fez Vereda Tropical, fez várias outras novelas, na Globo, na Record, na Manchete, pois é. E ele estava muito triste porque não trabalhava mais, não recebia convites para as novelas e, em 2013, foi encontrado numa pousada no interior de São Paulo, sem vida e ao lado do seu corpo, uma espingarda. O ator tinha 82 anos de idade. Claro, ele partiu, mas a gente lembra sempre com muita saudade. Yasmin Gabriele foi uma cantora mirim que começou cedinho na TV brasileira, no programa Raul Gil. Claro, muita gente lembra dela. Sempre esperta, bricalhona, muito bonita, tinha muito talento para dar e vender. Mas muita gente comentava que a atriz e cantora andava muito triste depois da partida da sua mãe e também do seu irmão. Pois é, ela acabou sendo encontrada sem vida num domingo, final de ano de 2019, aos 17 anos de idade. Claro, e a gente ficou aqui muito triste com essa partida. E aí, gostou do vídeo? Não esquece, curte, comenta, compartilha. Eles deixaram muita saudade? Eu acho que sim, que descansem em paz. Curte, comenta, blog social, um beijão. Tchau, tchau!